Carro Mendes de volta a Blumenau porque eu estou na BR-470, na verdade eu estou no quilômetro 54, bem perto do trevo da Mafisa. É Vale Gauto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Vale a pena você sair do Norte Catarinense e vir para Blumenau, para a terra da Oktoberfest. Vem para o Vale Gauto Shopping, aqui tem as melhores lojas com ofertas incríveis para você. Aqui tem praça de alimentação, espaço kits para garotada e as melhores ofertas. Olha só a primeira loja, Carro Mendes, na efetiva veículos que preparou duas ofertas. A primeira é este Chevrolet Cruze LTZ 1.4, este é a Turbo 2017, é o ano por R$ 92.900, apenas R$ 92.900. A segunda oferta é este Citroën C4 Picasso, é um 2.0 Alaluna 2013. Este vem com câmbio automático, mas bancos em couro é completo por R$ 52.900, apenas R$ 52.900. Carro Mendes, agora na Vip Car Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Mini Cooper S1.6 Turbo 2013, câmbio automático com bancos em couro, é o mais completo por R$ 67.900. Eu disse R$ 67.900. A segunda oferta é este Kia Cerato 1.6, é o SX3 2015 por R$ 64.900. R$ 64.900. Carro Mendes, agora na Pofo Rik Auto Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Ford KSI 1.0, completo R$ 2.017 por R$ 38.900, apenas R$ 38.900. A segunda oferta é este Figet Degas Sense 1.6 2015 por R$ 41.900. Eu disse, apenas R$ 41.900. Carro Mendes, agora na Automóviles Seminovos, que preparou duas ofertas. A primeira é este Peugeot 208 1.2, é um R$ 2.017. É completo por R$ 51.900, apenas R$ 51.900. A segunda oferta, da Automóviles Seminovos, é este Chevrolet Cruze. É o novo Cruze LT 1.8 2017 por R$ 85.900. Eu disse, R$ 85.900. Carro Mendes, agora na Top Car, que preparou duas ofertas. A primeira é esta Honda CR-V LX 2.0, câmbio automático, completa R$ 2.015 por R$ 104.000. R$ 104.000. A segunda oferta, esta LX 35 2.0, câmbio automático, completaça R$ 2.016 por R$ 89.000. Eu disse, apenas R$ 89.000. Carro Mendes, agora na Auto Blue Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Citroën Aircross 1.6 2012 por R$ 39.900. Apenas R$ 39.900. A segunda oferta, este Nissan Sentra 2.0 2009, impecável, por R$ 30.900. Apenas R$ 30.900. Carro Mendes, agora na Vale 10 Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é esta Mitsubishi Lancer 2.0 GT 2012, câmbio automático, por R$ 53.900. Apenas R$ 53.900. A segunda oferta, este Kia Cerato 1.6 SX 2011 por R$ 36.900. Apenas R$ 36.900. Carro Mendes, agora no Boni Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Toyota Corolla Upper 1.8 2017, com bancos em couro, mais kit multimídia. Deu R$ 86.900 por R$ 81.900. Apenas R$ 81.900. A segunda oferta do Boni Multimarcas, este Instituto em C4 Picasso, completasso. 2014 é o ano de R$ 58.900 por R$ 53.900. Apenas R$ 53.900. Agora para fechar as ofertas das lojas que fazem parte do Vale Gautoshopping de Blumenau. Nós preparamos mais duas ofertas. Estamos na Berlim Multimarcas, que preparou ofertas incríveis. A primeira é este Logan Expressão 1.6, completo 2016, com apenas 19 mil quilômetros rodados, por R$ 42.900. Eu disse R$ 42.900. A segunda oferta da Berlim Multimarcas, este Instituto em C3 Tendente, completasso. R$ 2014, por R$ 37.900. Apenas R$ 37.900. Então quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Vem para cá, vem para Blumenau. Porque Blumenau tem o Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Com as ofertas mais incríveis. Esperando por você.